Né? Elma não tá podendo correr. Ali a gente vê o Alírio. Alírio... Ei Alírio, sai fora! Ai meu Deus do céu, ele tá bravado. Lorena, para de rir. Para de rir, ele tá puto. Ele tá puto, ele vai desculhambar com você. Aqui. Eita, como que é? Sai ou sai essa carne hoje? Eu tô enrolando pra fazer a carne, o carvão tá aqui. O fogo eu já comecei a fazer, mas ele parou. Eu tentei fazer o fogo ali, mas ele apagou. Então eu vou ter que fazer de novo. Aqui tá a picanha. O tomate rolando ali. Puta que pariu, caralho! Que porra que é essa? Olha o que foi. O que foi, cara? Que pariu. Pô, que é isso, cara? Vai tomando o cu, filho da puta! Olha lá, velho. Pai! O que é isso? Eu vou te gravando. O que você vai fazer, pai? Não, pai! Caralho, olha aí o que o cara fez, velho. Ele tá louco. Ele explodiu o computador. Olha aí, cara. Pô, ele ficou louco, cara. Ele ficou louco, mano. Que porra que é essa aqui? Aí tá bonzinho. Olha aí. Como mais essa porra aqui? Ele tá com barra! Ai, caralho. Olha, eu só vou aí, cara. Sai, 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 cara. Sai, 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 sai. Vai, sai. Puta merda. Que pariu, cara? Olha lá, velho. Olha lá, cara. Eu tô louco. Que eu vou. Eu tô louco. O cara tá louco, velho. Caralho. Eu tô louco, mano. Olha lá, puta que pariu, olha lá velho, olha lá, acabou com tudo cara, que puta merda velho, agora eles compram um incêndio, vai lá ver o que ele está fazendo, que ele está armado velho